Eu perdi desconta, um castelo de kent Eu perdi deixar em preto, um pente total E isso é mal, mas o partido é normal Eu perdi deixar feliz, eu perdi Eu perdi, preciso me refazer 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 E as rodas, no meio, pra não perceber Na sua pele de você, que é vontade de te ver Deu a tinta, de acabar, e de te ouvir Na sua partida, eu sei, já me quero fazer Eu já me lembro do peito, te quero por mim Deixando o seu lindo, pra chocar e dar prazer Eu já me lembro do peito, te ouvir E as rodas, no meio, pra não perceber Na sua pele de você, que é vontade de te ver Na sua pele de você, que é vontade de te ver Se inscreva no canal.